Quem mandou você brincar de amor comigo amor? Eu te amo, eu te gosto, eu te quero meu amor, eu te adoro Que gamação danada, não sei se fico ou se medo perto da estrada Que gamação danada, não sei se fico ou se medo perto da estrada Mas quem mandou, mas quem mandou você brincar de amor comigo amor? Quem mandou, quem mandou você brincar de amor comigo amor? Quem mandou você brincar de amor comigo amor? Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te gosto, eu te quero meu amor, eu te adoro Que gamação danada, não sei se fico ou se medo perto da estrada Que gamação danada, não sei se fico ou se medo perto da estrada Mas quem mandou, mas quem mandou você brincar de amor comigo amor? Quem mandou, quem mandou você brincar de amor comigo amor? Quem mandou? Eu te quero queimando, quem mandou você brincar de amor comigo amor? Eu te quero queimando, quem mandou você brincar de amor comigo amor? Eu te amo queimando, quem mandou eu te gosto Você brincar de amor comigo amor? Eu te amo queimando, quem mandou você brincar de amor comigo amor? Obrigado.